Eu mais uma vez Tô na pista, tô solteiro Rei da balada eu sou Vem comigo pro piseiro Mulherada de plantão Pode vir que eu tô chegando O meu som que contagia Quero ver você quebrando Desce, sexualizando Sobe, olhando pra mim Se pôr o dedinho na boca Eu vou saber que tá afim Desce, sexualizando Sobe, olhando pra mim Se pôr o dedinho na boca Eu vou saber que tá afim Desce, sexualizando Sobe, olhando pra mim Se pôr o dedinho na boca Eu vou saber que tá afim Desce, sexualizando Sobe, olhando pra mim Se pôr o dedinho na boca Eu vou saber que tá afim Yes